Eu acho que a fotografia, ela se resume em três etapas, né? A preparação, o momento e o pós. Eu acredito que nós precisamos ser completos, não só na hora do clique, mas na hora do pós-clique também. Esse trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje é a junção de mais de 12 anos de uma empresa sólida, uma empresa hoje que existe uma equipe por trás também, não é só eu, na verdade, existe um grupo trabalhando em cima disso. Nós estamos realmente trazendo experiências reais, pessoas que trabalham, que enfrentam desafios todos os dias. O momento é o mais importante. O momento é o mais importante. O que a gente vai fazer com você, na verdade, é lapidar. É lapidar para trazer o seu melhor. Com esse conteúdo que nós estamos preparando, nós temos certeza que vocês irão alcançar resultados totalmente diferentes. Então vem com a gente e vambora. Com esse conteúdo que nós estamos preparando, nós temos o próximo, nós temos o próximo. O que é isso?